Pois é, estamos aqui a divulgar o nosso álbum Automata mais uma vez que é o nosso primeiro álbum, um álbum de estreia. Muito obrigado a toda esta gente que está aqui para nos ver, para ver o Hoshimi e o Salobanubis também. Vá, vamos passar palmas para as duas bandas que ainda faltam. Vamos lá! E agora... Maltinha, que está aqui no meio, vocês estão a aquecer, mas não estão aqui a mostrar o vosso efeito. Por isso eu gostava mesmo que na música a seguir começassem aqui a mostrar um bocadinho do que é que vocês valem. Como é que ele iria aqui? É dormir, é? Está tudo a dormir? Hã? Hã? Mais alto! Estão boa lá! Ah! Caralho! Foda-se! 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 Amém. 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 Amém.